Eu não tenho segredo de trabalho, ou de leitura, ou de atividade física. Eu não sou particularmente mais brilhante que os outros. Eu apenas sei que eu tenho que me fazer. Permanentemente. E eu tenho insistido nisso em todos, eu volto a este tema, em todo lugar. Independente do enfoque que eu dou, a vida ética é uma vida mais fácil. A vida sem ética é uma vida difícil. Porque a pessoa sem ética tem que mentir e tem que ter uma excelente memória. E ela tem que ser perfeita nessa memória. Eu contei uma vez, no Nordeste, em Pernambuco, que um amigo meu, infelizmente, me contou que estava traindo a esposa, e ele contou o modus operandi. Ele precisa tirar dinheiro no banco para não usar o cartão, que ela vê o extrato. Aí ele tem que pedir um carro emprestado a um colega de escritório, porque a placa dele pode ser fotografada no motel. Aí eu perguntei para ele, e os cheiros do motel, os sabonetes, os vagabundos, etc. Eu levo mexerica e como um monte de mexerica depois. Então, já sabe, marido voltou cheirando a mexerica, você já sabe que você já tem sócio na relação. Ora, a minha pergunta para ele é óbvia. Infelizmente, as relações humanas não são eternas, porque nós não somos eternos. Mas não é mais fácil não trair? Porque parece muita coisa para pouco. Principalmente porque a idade dele é superior à minha, é pouco mesmo. Independente do auxílio de Lavoisier, independente do auxílio de todo mundo galeno, a idade dele não vai permitir uma longa infração. Vai conseguir um espasmo químico, conseguido com óxido nitroso. Mas é alguma coisa. Bem, a vida sem ética é muito trabalhosa. Eu posso roubar de uma empresa pública, e posso me dar bem com isso. Posso conseguir uma casa no Lago Sul, em Brasília, e posso conseguir um iate. Mas um dia pode ser que alguém perceba isso. Então, eu vou viver a vida inteira com medo, que é aquilo que eu disse ao aluno da cola. O tempo que ele perdeu fazendo aquele papel seria o mesmo tempo de ler o texto. A vida ética é a vida mais fácil. Quando um policial me para, eu saio tranquilo, porque todos os documentos estão em ordem. E eu guardei o extintor, just in case, que vai voltar. É um conselho que eu dou às pessoas, nunca joguem fora. Eu tenho também o kit primeiro socorro, porque um dia, um dia pode voltar. Eu não tenho medo que um policial me pare, e eu saio sorridente do carro, porque nada está errado ali. Agora, se você venceu a carteira, e você tem que ficar acessando sites para dizer onde tem blitz, e sai apavorado, não é mais fácil no poupa-tempo. É muito mais reto ser honesto do que desonesto. É muito mais fácil ser fiel à esposa do que infiel. Agora, eu não gosto mais dela ou dele, não tem problema, isso acontece, é doloroso, mas acontece. Você para. Mas viver esta vida dupla é doloroso. Eu posso roubar, é possível. E posso obter ao contrário do que diz a tradição, o crime compensa, e bastante. Porém, ele não compensa para sempre. Ele não compensa por muito tempo. Imaginando o que é você estar em casa, e você ser preso pela polícia federal na frente dos seus filhos. A vergonha, a humilhação que deve ser. Você pode sair fazendo gestos de vitória, mas você está destruído. Você acaba de ser preso na frente dos seus filhos. Valeu a pena todo o poder e o dinheiro pela humilhação de uma família destruída? É isto. A vida ética não é melhor porque tem um Deus olhando apenas, se eu for religioso, pode. A vida é melhor porque ela é mais fácil, mais tranquila. É mais fácil não beber e dirigir depois sem medo de acidente, sem medo de polícia. É mais fácil não beber. Bem, a junção de uma tradição religiosa, que é a moral, a reflexão de uma tradição racional, que é a ética, junto com a formação psicológica, que é o caráter, é aquilo que o Luc Ferri, num livro clássico, chama de a vida que vale a pena ser vivida. A vida válida. A vida que eu encerro alegremente. A vida que dá essa alegria. Há pouco tempo, numa palestra em Porto Alegre, eu encontrei na plateia um senhor que disse ter estudado com meu pai, lamentou o falecimento dele, e foram colegas na faculdade, na Federal de Porto Alegre, em Direito. e ele disse, seu pai era muito honesto. E é muito bom, aos 52 anos, ouvir do meu pai isso. Imagina para uma criança. Este é o legado para alguém. Este é o legado. Você já pensou a humilhação de ser demitido por infração, por roubo, quando não preso? A vida que mistura essa boa formação de caráter, essa ética e essa moral, é a vida válida. Exatamente no momento difícil, porque no plano estatal, poderes públicos, até no futebol, e no mundo empresarial, estamos com uma explosão de casos. E parece que não tem mais onde você ver mais podridão. é exatamente neste momento que a ética é necessária. Mais do que nunca. Mais do que nunca que o indivíduo tem que dizer mesmo que a sociedade inteira diga outra coisa, quais são seus valores. E isto é uma decisão. Hoje de manhã, alguém me perguntou se eu não ficava irritado com tantos elogios no Facebook. Eu disse, olha, o elogio significa que o eu daquela pessoa concordou comigo. A crítica significa que o eu daquela pessoa não concordou. E os dois continuam valorizando o seu eu. Eu tenho que estabelecer princípios para mim que não se abalem com o elogio ou com a crítica. Que observe as críticas, se elas forem boas, mas que entenda que os valores são meus. Mas a minha percepção fechada sobre mim, que é a percepção líquida, faz com que a maioria das pessoas tenha uma dificuldade enorme em perceber essas coisas. Perceber o espaço do outro. Perceber no momento que eu ponho o meu carro na rua, que eu estou numa negociação complexa, poliédrica, com muitos fatores que envolvem muitas pessoas. Vidas humanas, a minha, bens materiais, incomodação. E eu tenho que fazer esse equilíbrio sempre, permanentemente. Perceber o outro, perceber o que são valores. É uma pergunta muito importante. Eu vou contar um breve caso que eu nunca tratei antes em palestra, de um socialista utópico, Robert Owen, que no século XIX, depois foi muito estudado como o primeiro socialista utópico, ficou muito irritado com a exploração intensa dos operários na Inglaterra e na Escócia. Decidiu, então, baseado num senso de justiça notável, fundar a primeira fábrica na Inglaterra com valores éticos. Ele reduziu a carga de trabalho para 10 horas diárias, era em média 14 a 16. Ele proibiu o trabalho infantil. Ele instituiu creches na fábrica, início do século XIX. Ele mandou cada funcionário colocar uma estrela de uma cor de acordo com o seu humor. Quem estivesse de mau humor, as pessoas não se aproximavam muito e deixavam. Ele criou técnicas que até hoje seriam modernas em RH. Este homem criou a primeira fábrica feliz e essa fábrica recebeu a visita até do czar da Rússia, do rei da Inglaterra, que era uma fábrica modelo. Ele passou a produzir um tecido com funcionários felizes e bem pagos e foi a falência. Porque, obviamente, o tecido feliz e bem pago dele era muito mais caro do que o tecido fruto da exploração. Obviamente, se eu quero apenas produtos com nota fiscal e quero recusar o fornecimento de coisas duvidosas, eu vou ter que fazer uma opção que envolve livro caixa, às vezes. Este homem decepcionado com a falência foi para os Estados Unidos e montou uma nova fábrica ainda mais radical e faliu de novo. Voltou para a Inglaterra muito desiludido e morreu em 1858. Daqui vem uma reflexão dura. De que adianta eu ser ético se eu for ético no meu negócio, eu vou perder espaço competitivo. Porque os outros estão fazendo de qualquer jeito. Os outros estão vendendo isso e isso e aquilo que não poderia. Os outros estão passando por cima das normas. Bem, é verdade isso. Por vezes, a ética significa diminuir o lucro imediato. É absolutamente verdadeiro. Mas é verdadeiro também que pela primeira vez na história, nas últimas décadas, nas últimas décadas, valores como honestidade, probidade, começaram também a ser valor agregado ao produto. Ou seja, uma empresa que tem fama de ecologicamente sustentável vende mais porque passa essa imagem. A empresa que tem fama de tratar bem seus funcionários recebe mais atenção daquela que trata mal. E pela primeira vez, valores como ética, ecologia, respeito à diversidade, começa também a ser um valor de mercado. Porque nada pesa mais contra uma empresa do que a fama de ser injusta ou uma empresa fora do padrão. Isto afeta os negócios. Trabalho hoje está associado à ética. Pequenos gestos éticos fidelizam um cliente. Pequenos gestos éticos e pequenos gestos do cliente fidelizam essa relação. Como eu disse há pouco num comércio ao devolver troco tinha sido dado a mais, a mulher do caixa me elogiou e disse nossa senhora é honesta. O dia que eu não for não será por causa de dois reais. Quando eu roubar vai ser legal. Dois reais eu sou absolutamente honesto, ético, não mexe comigo nem um minuto. Duzentos mil, well, esperemos surgir a chance. Trabalho é uma maneira de construir sentido para a vida. Trabalho com ética ele vai trazer um prazer em si. Mas a farmácia do outro lado não segue esses princípios. Eu só posso transformar o meu mundo. E se a farmácia não segue esses princípios ela vai vender mais? Sim, e vai ter mais problema com fiscalização. E vai ter mais fama de ser desonesta. E um dia o japonês da federal pode vir a conhecer o estabelecimento. Passou a ser o nosso superego nacional. Que ele que zela pela nossa moral brasileira. Então, trabalho e ética é o que constrói uma casa, uma empresa e um país. É isso que constrói. Trabalhos constantes. Há pouco, um grupo de alunos me perguntou qual era o segredo para ler tanto. Eu sentei, tirei os óculos que eu uso para ler e vou contar um segredo que eu não espalho muito. É um segredo que eu não gostaria de ver nas ruas, mas para ler tanto eu faço assim, eu sento, abro o livro e leio. Este é o segredo. É uma coisa que eu não gosto de revelar para todo mundo. Mas você vai à academia cedo, como é que você consegue? Eu faço assim, eu saio da cama, eu ponho roupa e vou para a academia. É assim, é muito complexo, é muito complexo. Aí eu volto. O que as pessoas não entendem é que isso são decisões pessoais. São decisões pessoais. ou seja, que a gente precisa tomar essas decisões. Às vezes um pouco no escuro. Meu médico mandou eu tomar solvenide para preservar a memória. Tem um vago sabor de iogurte, mas tem gosto de remédio mesmo. Então, estou tomando. Talvez não preserve a memória, mas eu também não vou lembrar que eu tomei a vida inteira. Eu tenho espalhado em palestra que a única coisa que cura Alzheimer é a cozinha mineira. Pururuca, bacon, porco. Se vocês comerem todos os dias, não chegarão à idade de ter Alzheimer. Lá pelos trinta e poucos terão um AVC fulminante e nunca terão doenças degenerativas, osteoporose, Alzheimer. Vão morrer no apogeu da idade, obesos e com colesterol lá em cima. Trabalho e ética proporcionam sentido às coisas. E é preciso dizer isso. Que se isso não me provoca prazer, ainda que eu possa dizer que óbvio que eu trabalho porque eu preciso, que ainda não provoca tanto prazer, eu preciso em tudo pensar nessas três etapas com as quais eu encaminho para a nossa conclusão. A primeira é a distinção do certo e do errado. Sim, o mundo é líquido, mas eu nunca vi alguém ter dúvida sobre o que é certo e o que é errado. Todos sabemos. Eu posso enrolar, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é fazer direito e o que é fazer errado. Nós temos uma intuição sobre o certo e o errado muito forte. Segundo, sabendo o que é o certo e o errado, agir a favor do correto. Lutar a favor do correto. E terceiro, percebendo o desvio, notando o erro ou tropeçando porque somos humanos, correção e volta ao rumo. Somos humanos. Eu vou dar um exemplo aos senhores para não esquecerem que treinamento é importante, mas não é tudo. A coisa que eu mais treinei na minha vida é provavelmente a coisa que os senhores mais treinaram, andar. Eu com 52, segundo minha mãe, ando desde os 11 meses. Logo, 51 anos treinando diariamente. Se fosse uma língua, eu já seria um gênio da língua. 51 anos de treino diário, às vezes bastante. E eu tropeço. o que significa? Que naquilo que eu mais treinei na vida, eu também erro. Errar é humano não porque nós erremos bastante, mas que é isso que nos tornou humanos. Logo, eu sei que eu vou ter um deslize. Eu gostaria de nunca ser grosseiro com nenhuma pessoa. E eu acordo de manhã com essa disposição de não ser grosseiro, de sempre tratar todo mundo com muita polidez. E os 100 primeiros são tratados por mim com muita polidez. a partir dos 120 já é um... Quando eu chego no centésimo com quinquagésimo, que me diz uma imbecilidade agressiva, aí eu estou. Aí eu sei que eu errei, que a minha paz deve pertencer a mim e não ao outro. Peço desculpas e vamos de novo. Amanhã eu vou tentar. Eu vou tentar mais uma vez. A correção é fundamental. Ética é fruto de três ações. A primeira é uma avaliação do bem e do mal. A segunda é uma ação concreta em direção à ética. E a terceira que complementa a segunda é a correção do ato alheio ou meu permanente. Todos sabemos. Nós temos todas as respostas. Eu estou convencido que todos aqui sabem exatamente, por exemplo, se é hora de manter o casamento ou interrompê-lo. Todos sabem isso. mas nem sempre é a resposta que eu quero ouvir. Uma vez eu disse isso em uma palestra há muitos anos e o fotógrafo me disse depois por e-mail que chegou a casa e rompeu com a esposa graças à minha palestra. Isso não é isso que eu estou dizendo. Não me acuse. Estou dizendo que eu sei as respostas. Vê-las ou não vê-las é um pouquinho uma escolha minha. A ética nasce de uma reflexão. Essa reflexão envolve a ação e aí o feedback que vai fazer eu corrigir meus atos. Este é o ponto que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, por exemplo, minha reação a frases não muito lógicas. Eu preciso melhorar a minha reação. Quando alguém me disser uma frase não lógica, eu preciso entender mais e julgar menos. Esse é um ponto que eu falho muito. Contei ontem no Jornal da Cultura que um taxista me disse clima maluco, né, doutor? E eu disse não, o clima de São Paulo é subtropical de altitude e a temperatura oscila a 10 graus na primavera e no outono. Não é maluco, ele é absolutamente dentro do esperado. Aí ele entra num silêncio absoluto e a gente não conversa mais nada a partir disso. Eu devia dar sequência, o jogo de ontem, tanto faz, não precisa nem ter visto, basta dizer e aquele lance, aí a conversa segue e você vai. Eu preciso pensar permanentemente nos grandes e pequenos defeitos, avaliá-los. A imagem de uma escultora americana chamada Carlyle é a imagem de um homem se esculpindo, é um self-made man, de fato. É um homem se esculpindo. Fazer e fazer-se é a síntese dessa crença aristotélica de que eu me produzo. A minha vida não é infeliz ou feliz, a minha vida não tem sorte nem azar, eu não tenho segredo de trabalho ou de leitura ou de atividade física, eu não sou particularmente mais brilhante que os outros, eu apenas sei que eu tenho que me fazer, permanentemente. sorte é o nome que vagabundos e fracassados dão a quem tenta. Nossa, como você teve sorte. Todo vagabundo e todo fracassado vai dizer, nossa, você teve muita sorte, eu tive uma sorte enorme. Essa sorte implicou às vezes sacrificar mês e mês de sábado e domingo para escrever um doutorado. É uma sorte. É uma sorte. Eu tenho raiva disso. Porque quando alguém me diz você tem jeito com línguas, parece que um dia eu sentei ah, não, é esse pequeno já, não gente, foram anos decorando, estudando, melhorando e ainda estou longe daquilo que eu quero. E quando alguém diz que você tem jeito com línguas, esse jeito é sentar e fazer. O homem que se faz não é aquela crença liberal que todo mundo tem seu destino nas mãos. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Mas é a crença que ética em particular nasce consciência que é a minha vida, minha família, minha cidade, país que eu moro, tudo isso pode ser muito melhor a partir da minha melhor. Esse é o primeiro passo. A internet está fazendo ainda uma diluição maior da responsabilidade diante das coisas. A capacidade de agressão das pessoas na internet está muito grande. e o debate ele é sempre essencial. Como eu disse durante a palestra, a falência do debate tem como consequência extrema o caso da Síria. Por isso que eu temo quando alguém está falando e outra pessoa não quer escutar. Eu temo isso. Porque há muitas maneiras de protesto político, mas elas passam por ouvir e responder. alguém que fotografa um almoxarifado no qual trabalha e reclama, em primeiro lugar, transmite a sensação de quebra de confiança da empresa, mas transmite a sensação de que ele não tem nada a ver com aquilo. Que ele é uma peça num sistema... Bem, se eu trabalho numa empresa, tudo aquilo tem a ver comigo. Tudo passa por mim. Internet, opiniões de internet, de redes sociais, sobre políticas, sobre outras questões, são um campo minado para as pessoas começarem a expressar seus preconceitos. Então, voltando ao tema que eu trabalhei, vocês não foram formados como eu não fui formado, vocês não foram formados por uma escola sem preconceitos. Eu fui formado numa escola com preconceitos. Eu fui formado numa escola homofóbica, misógina, que falava mal da capacidade feminina, que duvidava da capacidade de pessoas oriundas de determinadas partes do país. Eu fui formado nisso. E cabe a mim reagir a esse tipo de imbecilidade e refletir hoje, como adulto, que valores são esses e por que eu não quero seguir esses valores. então expressar esses valores nas redes sociais é muito perigoso. Todo mundo devia ter muito mais cuidado nas redes sociais, especialmente quem é profissional, especialmente quem exerce uma profissão. Você não gosta de determinado gênero, não gosta de determinado tom de melanina, não gosta de determinada área do Brasil, guarde no fundo do seu coração preconceituoso. É mais prudente. Profissionalmente e eticamente. E comece a ler e se informar mais dos problemas. Como diz o Saramago, eu não quero que todo mundo se ame, porque isso é impossível. Quero que no máximo se respeite. Já é bastante. Já é bastante. Então, esta é uma questão como uma atriz do Rio de Janeiro disse há pouco, eu não sou obrigado a gostar de gente gorda. Claro que não é. Isso fala de uma série de traumas a resolver com o seu psicólogo. Porém, eu sou obrigado a não expressar esse tipo de questão. Eu sou obrigado a não dizer ao mundo que eu tenho um modelo e que o mundo deve se adaptar a este modelo. Eu não devo expor assim a minha dor ao mundo. Todo preconceito expõe uma dor e um medo. Todo agressor é alguém que tem medo profundo de alguma coisa. dizendo e repetindo Freud, todo gesto de homofobia é o choque entre dois homossexuais, um que aceita quem é e o outro que não aceita. Todo choque homofóbico é o choque entre dois grupos, um que adoraria fazer aquilo, mas não pode, por formação ou repressão, e o outro que provavelmente faz. Todo choque com isso é um choque de eu tentar superar a minha dor. então é preciso não expor tantos preconceitos para não pegar mal. Ou usando um verbo que eu aprendi em São Paulo que eu adoro, não orna. Não orna. Eu adoro esse verbo, ele é paulista, ornar. Para quem não é de São Paulo é combinar. Ornar é combinar. O sapato orna com o cinto, por exemplo. Eu acho que todo o pensamento humanístico, clássico, inclusive burgueso, do 19, contribui para o pensamento individual. estamos sós diz o Sartre no seu livro O Existencialismo e o Humanismo. Estamos irremediavelmente sós. Mas a questão filosófica não é perceber o indivíduo como só. É perceber que eu estou só do ponto de vista filosófico ou psicológico. Mas que meu corpo e minha existência física compartilha com o mundo espaço. Aí não é Sartre, é Newton. Aí eu tenho que levar em conta a existência física dos outros. Ou seja, o individualismo não é um problema se ele for entendido como individualidade. Individualidade é uma vontade. Por exemplo, todo professor e todo profissional, todo farmacêutico, todo médico, todo enfermeiro deve ter autoridade. Autoridade derivada da sua função e do seu conhecimento, que é diferente de autoritarismo. autoritarismo é quando eu acho que o mundo deve me servir porque eu sou autoridade. Autoridade é quando eu digo que essa coisa é X fruto disso. Então, autoridade é boa, individualidade é boa, pensar em si também é bom. Agora, só pensar em si, autoritarismo e individualismo são defeitos estruturais. e ao contrário do que diz autoajuda, de quem eu sou um inimigo brutal, autoajuda chama-se assim porque ajuda quem escreve, por isso, autoajuda, quem escreve ganha dinheiro. Ao contrário do que diz autoajuda, que se você não se amar, ninguém vai te amar, a pessoa que se ama muito é insuportável. Você tem que se amar um pouco menos e começar a observar um pouco mais o mundo. É tudo o contrário do que diz autoajuda. Se você pensar, acontece. Isso é esquizofrenia. Isso é esquizofrenia, gente. Você pensar, acontece, é esquizofrenia. Tem uma autora que lançou um livro chamado Segredo que disse que você pensa, acontece. Pensei em empurrá-la de um prédio e dizer agora voa, mas pensa firme, você pode voar. Isso é um delírio de criança em fase pré-operatória, em fase inicial de formação de pensamento abstrato. Então, essas são questões importantes, éticas, de não confundir individualidade com individualismo, e não confundir autoridade com autoritarismo. Eu acho que as crianças estão particularmente mais inteligentes do que no passado. Acho que elas estão com um pensamento mais conjunto, eu chamo de pensamento Windows, quer dizer, várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou com uma sensação, meu sobrinho mais novo tem cinco anos, que na praia ele fez assim para mim quando eu disse que ele não podia pegar uma coisa, uma faca, ele fez assim para mim que ele queria passar a tela. Eu tenho a sensação que quando eles não gostam, eles querem passar a tela para tudo. É uma geração touchscreen. Toda geração reclama que a anterior não teve os mesmos limites. Toda geração diz que na minha época havia normas e hoje não vai. A primeira vez que isso aparece é num texto do século quinto antes de Cristo, quando um filósofo ateniense menor diz que do jeito que vai não vai ter futuro para Atenas porque os jovens de hoje, século quinto, já não leem como ler. Isso significa apenas idade. Quer dizer, quando eu achar que a outra geração está perdida é sinal de que eu já envelheci. Porém, como os pais mais frequentemente trabalham hoje os dois fora e mais frequentemente tem culpa e é obrigatório ser feliz, nós achamos que a condição da existência é a felicidade plena e que o trauma destrói, quando na verdade o trauma é um elemento construtivo da personalidade. Então, cada vez mais as pessoas acham que ser bom pai é provocar felicidade permanente. Ser bom pai é mostrar felicidade, deveres, coisas desagradáveis a serem feitas, desde limpeza, escovar os dentes, tentar passar valores e às vezes ter que estabelecer limites e punição. Punição que cada vez mais entendemos que não deve ser física, mas não quer dizer que ela não deva existir. Derrubar a rede de Wi-Fi da casa está doendo mais do que tapa na cara. Então, deixar a pessoa sem senha de Wi-Fi durante duas horas num cantinho, isso está doendo muito na média das pessoas. Então, não preciso de punição física, porque o mundo não está mais trabalhando com essa ideia. Talvez fosse um sistema antigo, mas lembrem, as crianças estão muito inteligentes, mas estão cada vez mais fechadas neste universo eletrônico, cada vez mais, cada vez mais. O que será disso? Não sei, será uma geração diferente da nossa. Ai, no meu tempo? No meu tempo, a gente fez a Segunda Guerra Mundial, Pomba Atômica e Auschwitz. No meu tempo, nós matamos 55 milhões de pessoas sem internet, sem computador. Então, eles não estão muito piores do que nós. Fizemos coisas terríveis no passado. A nossa geração fez do século XX e as anteriores o mais violento de toda a história humana, sem internet. Sem internet. Então, não ficar jogando, na minha época, todo mundo se respeitava, não, não, é só uma memória minha e isto é absolutamente falso. Existe, é uma frase muito presente nos moralistas do 17, como Rochefoucault, que dizem o seguinte, a virtude pode se transformar num defeito. Quando, por exemplo, eu passo a me orgulhar de que sou um marido honesto e fiel e a esposa passa a se orgulhar que é honesta e fiel e passa a criticar aquelas que não são honestas e infiéis, a pessoa transformou uma virtude num ponto de vaidade. Eu, ao fazer um café filosófico, citei a história de Santo Antão, porque a virtude pode se transformar num defeito. A pessoa que transforma a virtude na sua meta e não no meio para atingir a felicidade, que é a expressão de Aristóteles, a ética é um meio para atingir a eu daimonia, a felicidade grega, eu, bom, bem, é a pessoa que começou a perder o objetivo, é a pessoa que começou a perder o limite. Tudo tem que ser prudentemente pensado. É bom ter cuidados de higiene, lavar as mãos em excesso é um toque chamado a glutomania. Eu gosto quando tem a glutomania a cozinheira, o enfermeiro e o médico. Eu gosto de enfermeiras com esse toque, mas tudo contém o seu contrário. O 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 Legenda Adriana Zanotto